E aí Ellen, tudo bem? Tudo bom querido Prazer Fuzzy Clayton Alô É nóis, você tava vendo a minha jogabilidade Como eu jogo bem? Tá vendo aqui, joga demais, tá maluco Depois você vai fazer dicas Olha aqui, quem falar pra você que o PUBG Mobile tem bot Tá mentindo, esse jogo Pelo amor de Deus, só tem pro player nesse jogo Tem bot sim, tem bot sim Tem o flash, tem os caras aí que jogam aí Beleza Beleza, beleza Ué Ué Já chega Já chega me inteiro louco Aí ela vem no face Pô, você é pro player, cola aí Vamos jogar Agora tô meio que mudando de ideia Ah, beleza Maracobamas Agora vai Vamos cair em Jorge Pô, pochim Rapaz, nóis tá contra Nóis tá contra a emoler, cê que sabe Uuuuuh Cê não tá acompanhando que isso é amor, tá Ué Já tem um, já tem um gritando Já tem um gritando Já tem um gritando Já tem um gritando Vamos lá mais de ladrão Caraca, criticando Ladão pra caralho Se eu fosse você Eu já ia pra outra casa Quer ser coelho aí Não, já fui já Eu entrei primeiro Mas a casa não pode ser dela, velho Porque, né Não, já saí Já, pô Ela aí, outra Já puxou uma doze Em referência das meninas, né Ah, então peraí Deixa eu entrar primeiro na casa Longe de menina Entrar primeiro Ah, então calma Pera aí, gata Ai, diva Ai, querida Se a gente tá no squad das gatinhas, né Mas olha só Mas olha só Você é venida ou venida? Ah, eu sou assexuado Entendi Não tenho sexo definido E aí, vamos pra onde? Vamos pra onde? O Aja quer sair? Oxe, nem Tô com a pistola Tô com a pistola e a mochila E o outro tá querendo sair Querendo sair já, velho É, porque eu entrei numa casa Ela entra Eu entrei outra lá ainda Caramba Eu tô com a mochila e com a pistola Eita Meteram bala em mim aqui, velho Os caras tão bravos Os caras tão bravos já Salve, Luiz Não tô com nada de bom Gente, devem atirar em mim aqui, gente Gente Eu tô só com uma ump aqui pra... Não, bom que o... Bom que o cara me atirou aqui do lugar Que tem nem janela, mano Esse cara, sei não, hein A visão periférica mil graus Calma aí, calma aí Calma aí Ai, tá me ruxando Tá me ruxando Tá me ruxando Olha o look aqui, velho Era bote Era bote? Caraca Caraca, você tá desmerecendo meu trampo? Tá desmerecendo... Tá desmerecendo o trabalho? Pô Ah, bicho é mole É humilde, né, mano? Não fica como? Olha, você acredita que de novo... Mentira que ele tava com a roupa da... Da... Do Royal Pass, ô baraca Será que era bote mesmo? O bicho tá jogando melhor do que... Tá jogando melhor do que muito isso aí, velho É... Eu tô... É... Até o bicho tem roupa do Royal Pass e aí ele não tem Eu também... Eu também não sei, velho A roupa eu não tenho Caralho... Ah, agora que... Deixa eu falar um segredo pra você Eu comecei a jogar semana passada, tá? Eu tô brincando... Nossa, ela já vai me agredir fisicamente? Que isso? Caralho, Fletch Você falou que ela era de boa, Fletch Vou sair aqui, mano, é nóis É, eu sou diferente Eu tô percebendo Netinho vai... Netinho já vai direto pro céu, coitado É, ele tem que me aguentar, velho Ó... Não é fácil, não Tá maluca, a bicha é full hard, mano Comprou um... Full hardcore Salve, vim pelo testa e o bigode de arame Ah, nem ferra, esquece do moleque tarde, hein? Carro de lado, mano Que isso, bicho É... Não tem o... É... Drift? Não tem o... Não tem o Toretto do Veloz Furiosa, Emily O Flash é o Tolete Ô, Emily não Olha, olha Não, é Emily... Ué? Mistura de Ellen com o simile da Emily Nos caras do chat que falaram Os caras do chat que falaram Que seu apelido era Emily Não é Emily não Na onde? Agora que eu vi Tem que ter dinheiro pra dançar Eu tô sem roupas Ela não vai ter... Eu tô apertando dos botões Achei Ah, já sei, vocês confiam em mim Entrem no carro Entrem no carro Ela não tem, ó Eu tô falando Eu não tenho, eu sou pobre Ó, vocês confiam em mim Entrem no carro aí Dropa a dança pra ela aí, Baraka Dropa a dança pra ela Só ver... Pra ela usar Falou que você confiava Não confia no carro Nossa Ô, louco Humilde Confia sim Confia sim Humilde Olha pra ele Na verdade eu quis ser engraçadinho A gente é anão nesse mapa, velho Vocês já perceberam Não é? Mas é anão Cê acha? Aham A gente é anão Ah, vem falar aqui Senão que eu tenho o sonho de ser anão Não Ah, não Ah, não É o mais legal ser gigante Ah, não Uma pergunta básica Ah, matou? Vocês já foram enterros Sai, Baraka Mata outro pegado não, velho De anão? Eu tenho... Eu tenho... Eu nunca... Eu nunca vi enterro de anão, velho Eu acho que eles não morrem Eles... Eles são doentes Eu acho que quando eles vão morrer Eles não morrem Eles viram um duende mesmo É, eu também tô achando Eles não morrem não Eles vão... Eles vão... Diminuindo até sumir Caralho Aí tá... Aí tá... Aí tá... Aí tá... Aí tá metendo louco demais, velho Nossa... Moço, pegar o C pra quem não dropou aqui, velho Ele dropou aqui no posto E tinha outro também correndo aí É mais... Peguei dois, peguei dois Peguei dois, falta só um Peguei dois Peguei dois Matei, 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 matei Não, falta um Peguei... Ah, tá... Me levanta, me levanta, me levanta Mais um NK, mais um NK, mais um NK Deu, vem cá, vem cá, vem cá Tô lá, tem mais Tô lá, tem mais Tô lá, perseguição Ah, é... Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais dinheiro em mim Ai, 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 ai Tem mais dinheiro em mim Tô lá Tô lá Dentro da casa Dentro da casa, dois Eu tô safe Tem mais adiantado aqui, tem mais avançado. Derrubei um lá. Ai, meu Deus. Só falta um, só falta um. Derrubei dois, derrubei um. Bora, 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 bora. Dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. Bora matar, bora matar. Só tem você em pé, Baraka. Eu quero, eu vou falar dos outros. Só tem você em pé, Baraka. Salva ela, salva ela primeiro. Salva ela primeiro. Faz chio, faz chio que ele tá deixando. Salva ela, Baraka, salva ela. Salva ela, você tá salvando errado. Você tá salvando eu. E agora? Não é ela. Vou te contar, viu? Eu e minha boca grande. Não tivesse falado nada. Fila ela, dá couve. Vem em mim, vem em mim, Baraka. Vem em mim. Não, eu não tenho coisa. Não tenho... Pega aqui comigo. Que tinha no chão, que tinha no chão aí. Que tinha no chão aí. Derrubei. Ah, os caras vêm de mina. Não é um durão, hein? Os outros dois aí, velho. Bomba, tão fazendo bomba. Tá, 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 tá. Suado. Essa bomba não pega nós, não. Relaxa. Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu tô preso! Calma, tem quantos em pé lá já, velho? Dois. Outros, né, mano? Não, é... Eita, caralho. Pera, pera. Parece que eles estão dançando bolero lá em cima. Vai com uma granadola lá em cima. Um lá em cima foi. É, derrubou. Agora você subiu, hein? Vamos subir os três juntos, os três juntos. Pera, fuso, pera, fuso. Espera, espera, espera nois. Vai, 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 vai. Vai com tudo, vai, com tudo, vai com tudo. Vai com tudo aí pro cegado Eu não tô chegando é porra nenhuma Peguei Nandar de baixo tem um Nandar de baixo tem um Então desce 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 O cara é o ninja da aldeia da fumaça Peguei 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 Pelo amor de Jesus Cristo Aquele tá bravo viu Obrigada pelas estrelas Daniel Eu acho que eu já falei de novo Tô falando de novo é que eu tô com meio Alzheimer Tô esquecendo das coisas Alzheimer Tô com Alzheimer aqui um pouquinho Agora vai ser uma treta hein Treze cara vir Agora é hora da bala doida Ainda bem que ele vai matar esses cara tudo aí Nós tá no celular aqui A gente tá só Só levando tiro Colocando pressão aí Você é a única que tá no computador a gente tá tudo pelo telefone aqui Fica aqui O bagulho é doido Balozona Fiquei sabendo que você é balozona Flash falou que você mata a cara aí na panela O squad inteiro na panela Ele tava todo armado Ah é Realmente Acertei uma É não Eu acerto uma só Mas não Ele tá perto de mim Tá perto de mim Tá perto de mim aqui Beleza Mas parece que eu tô saindo Olha isso Dei muita Beleza Ele correu Ele correu Ele correu Ele correu Ele correu Morto 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 É claro você pegou o resto É Vou esperar o cara atirar em mim Era só um carro direto O cara vai ficar aqui ó Matei Tava aqui ó O cara vai ficarzão fi Tomei um susto ainda fiquei falando Esse cara tá me mirando impossível mano O cara vai ficar Eu vou dar uma olhadinha pra ver se tem gente Ele caiu direto De duas uma Ou a internet dele caiu Ou o celular dele Ou o PC dele travou Caiu o jogo Alguma coisa assim E não era bot não Bot não fica FK Fica ele É WM Morri Nossa Meu Deus Bora Bora ele Corre ele A WM Ai meu Deus Tira muito Tira muito Vai Não sei Ah roubou meu kill Beleza não dá nada Roubou meu kill não dá nada Não é você não louco Ele roubou meu kill lá do cara que eu matei lá Veja ele Veja ele Aquilo que tava aqui já o matou né Olha ele aí Olha ele Gente eu não tô enxergando nada Não é possível Mais cima Tá marcado viu Cuidado ele tá de WM se ele te der uma você caiu É isso que isso Deu um que é outra Olha o pulinho dele Olha cada pulinho que ela der ela dá um grito O maluco tá cravado nela véi É não compensa trocar com esse cara ai não É Ele vai ter que descer a montanha Não Uma hora Uma hora que ele desce Ó Tão Tão se coisando lá hein Tão se coisando É Tão se coisando véi Tão se coisando véi Ah pra descer agora eles estão enrolados Que eles vão perder vida pra caramba Imagina eles descem com o carro igual daquela vez maraca É melhor Se eles descem com o carro eu pego eles matam eles Ihhh Fechou pra lá Ellen Futeu Fechou não Fechou nessa árvore Essa árvore tá boa Mas eles estão high ground Isso que é o problema Futa então É muito mais vantagem deles A vantagem é toda deles Né Poligrotz Né Poligrotz Quer passar pela direita e tentar pegar eles? Então né A gente tá na posição que não é muito boa Não é muito favorável não O problema é que eles vão ver a gente chegando Vão Será que já estão não Ah não a safe só vai até aqui ó Vão ficar bem aqui Vão ficar bem aqui Eles vão ter que descer Eles vão ter que descer Porque se ele tentar dar a volta É 2x2 É pode ser Pulou O maluco pulou Morreu de queda Eita Só tem mais outro Olha o outro pulando Nossa olha onde que ele caiu Olha onde que ele caiu velho Eu quero a salta Que eu falo mesmo Que isso velho Sei lá O cara passou que nem merda aqui Dá like E aí E aí E aí E aí E aí E aí